Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus Glória a Deus, quem trouxe sua Bíblia, livro do profeta Isaías Irmão Gabriel, quero algo diferente, tá bom? Te agradeço aí, por sempre estar nos ajudando Capítulo de número 56 Eu quero que nesse momento você preste reverência Mas de preferência com a boca aberta para glorificar e exaltar a Deus Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Uma coisa eu aprendi irmão e não me esqueço disso Aquilo que você não dá para Deus, você já deu para o diabo Até quando você nega um glória a Deus na congregação Você já deu a sua adoração para o seu adversário Porque é ele que não suporta uma igreja fervorosa Que adora, que expressa a sua gratidão a Deus Por isso hoje você tem liberdade para isso Pode adorar e exaltar o Senhor Deus Pode louvar e engrandecer aquele que é fiel Capítulo 56 Quem encontrou diga glória a Deus Está melhorando Quem encontrou diga aleluia Está melhorando Dos versículos 3 ao 7 Pastor é muito versículo, não é não? Queria ler o capítulo todo Mas por ética somente esses versículos citados 3, 4, 5, 6 e 7 E você que já está com ela aberta Vamos ler com atenção Diz assim o versículo de número 3 E não fale o filho do estrangeiro Que se houver chegado ao Senhor Dizendo De todo me apartará o Senhor do seu povo Nem tampouco diga o eunuco Eis que eu sou uma árvore seca Porque assim diz o Senhor A respeito dos eunucos Que guardam os meus sábados E escolhem aquilo que me agrada E abraçam o meu conserto Também lhes darei na minha casa E dentro dos meus muros Um lugar e um nome Melhor do que o de filhos e filhas Um nome eterno darei a cada um deles Que nunca se apagará E os filhos dos estrangeiros Que se chegarem ao Senhor Para o servirem E para amarem o nome do Senhor Sendo deste modo Servos Seus Todos os que guardarem o sábado Não o profanando E os que abraçarem o meu conserto Também os levarei ao meu santo monte E os festejarei na minha casa de oração Os seus holocaustos e os seus sacrifícios Serão aceitos no meu altar Porque a minha casa será chamada Casa de oração para todos os povos Antes de se assentar Somente vamos repetir essa parte final Que diz Porque a minha casa será chamada Casa de oração para todos os povos Preparado? Quem venha ocultuar comigo dá glória Vamos lá Um, dois, três e Porque Minha casa será chamada Casa de oração para todos os povos Meu Deus, está bonito Mas a gente vai melhorar Eu gostei Vamos lá Um, dois, três Mais forte Com mais unção Com mais fé Um, dois, três e Porque Minha casa será chamada Casa de oração Para todos os povos Se assenta glorificando O Deus de Israel Ai, maravilha Aleluia Querido e querida Servos do Senhor Amantes da nossa fé O texto lido a princípio parece ser de difícil Entendimento Entendimento Mas Com a explanação E a ajuda Por parte do Espírito Santo Será muito fácil entender o que está aqui escrito E aqueles que começarem a ter noção Do que está sendo falado aqui Já vão automaticamente começar a glorificar a Deus Porque aqui está Uma das promessas mais lindas para a igreja Para os povos Para as nações O texto de Isaías nos diz Sobre inclusão Sobre aceitação Para os rejeitados Para os pobres Para os estrangeiros Eunucos E todos aqueles que um dia Não eram contados como povo de Deus Eu peço reverência nesse momento Eu quero que os obreiros não fiquem desligados Mas fiquem em oração Porque estamos em batalha Aonde houver um pregador com uma Bíblia aberta Vai ter investida de demônios Para que a mensagem não produza os seus frutos E eu quero aqui que os obreiros orem Eu não fiz aquela oração que eu faço comumente Mas vocês vão ficar em espírito intercedendo Para que Deus faça a obra nessa noite E a igreja vem comigo dando glória Ligado no alto do trono do Senhor Pois o que eu estou falando é fato E você vai pegar no ombro do seu irmão Sacode, sacode Porque tem crente preguiçoso hoje aqui E Deus não abençoa crente preguiçoso Deus abençoa crente que batalha Que adora, que ora Que ouve a palavra E que fica ligado na benção Sacode ele e diz assim Meu irmão Hoje Deus Tem uma grande vitória Para te entregar Se eu fosse você Começava A dar glória A dar glória Antecipado Aleluia Oh maravilha O texto começa falando Sobre aqueles Que tinham desejo De obedecerem a Deus Mas não podiam Pode uma coisa dessa Você ter desejo de ser de Deus Ter desejo de ser povo de Deus E não poder É uma coisa muito estranha É para doer no coração de qualquer um Pois nessa época Na dispensação em quem fora Escrito o livro de Isaías A religião monoteísta Qual foi escolhida Como modelo Para apresentar O único Deus Invisível Indivisível Imarcessível Para todos os povos Fora o judaísmo Diga assim Judaísmo Judaísmo É na minha opinião A crença religiosa Modelo Para a salvação universal De todos os povos Eu vou resumir aqui Um pouquinho da Bíblia Para você entender o contexto Deus Não se revelou Ao planeta Ao mundo Porque o homem Nunca quis saber de Deus Deus se revelou Primeiramente A um homem Da glória a Deus E o nome dele É conhecido Você já ouviu falar De Abraão Avraham Ou seja Aquele que nós conhecemos Como nosso pai O pai da fé Aquele que apresentou Deus Para os homens O texto de Isaías Está falando De um tempo Aonde a revelação De Deus Para a humanidade Era progressiva Diga progressiva Olha para cá Deus se revelou A Abraão Depois Deus se revelou A Isaac Depois Deus se revelou A Jacó E muitos outros patriarcas Mas depois que Deus Se revelara A um homem Agora Deus se revela A uma família As famílias Pertencentes As tribos De Israel Os doze filhos De Jacó Que deram início Aos tribos Aos povos Que começaram A difundir Aquilo que nós chamamos De Deus E sua lei Como exemplo Para todos os povos Quando essas tribos Estão crescendo Deus por intermédio De Moisés Quem já ouviu falar De Moisés Dá um grito de glória Moisés Deu ao povo A lei As doze tribos De Israel A lei E essas tribos Foram crescendo E todos os povos Vizinhos Que olhavam para ela Pastor Leonardo Ficavam Admirados De um Deus Tão tremendo Tão poderoso Que fazia sinais Milagres Maravilhas Fazia grandes coisas Para um povo Que decidiu Obedecê-lo E crê-lo Como o único Senhor E aqueles povos Que desejavam Ser de Deus Eram rejeitados Eram recriminados Por quê? Porque o povo hebreu Que depois passaram A ser judeus Eram sempre um povo Muito ariano Eles não se misturavam Com ninguém Porque era a ordem De Deus Olha o meu povo Só se une Com quem é meu povo E isso trouxe No coração deles Um sentimento De arrogância De superioridade Comparada As outras nações Porque tudo que é modelo De vida saudável De vida higiênica De vida de respeito De integridade Valores morais Fora estabelecido em Israel As outras nações Eram bárbaras Irmãos Viviam na escuridão Viviam em trevas Cultuavam a demônios Comiam seres vivos Praticavam a antropofagia Praticavam orgias E rituais horríveis Ofereciam as suas crianças No fogo A Moloque E outros deuses Da Palestina Viviam em trevas E aonde chegava Um povo de Deus Aonde chegava um Hebreu A luz chegava junto O Deus verdadeiro Chegava junto E aqueles povos Eles tinham pelo menos Duas reações Pergunte quais Pergunte mais alto Diga quais Ou eles amavam De paixão O povo de Deus Ou odiavam De coração Esse povo Porque aonde eles iam A bênção do Senhor Ia junto Aonde eles pisavam A planta dos pés Vai dando glória Deus pisava junto Abençoando Deus fazia coisas Que transcediam As leis da natureza Da química Da física Para abençoar Aquele povo Ele fazia chover Emanar do céu Ele trazia cordonizes Ele fazia água Sair da rocha Ele colocava A coluna De nuvem de dia Para o sol Não molestar O seu povo No deserto Ele colocava A coluna De fogo De noite Para iluminar O caminho Do seu povo E as nações Ficavam Perplexas Em meio A tanta glória E eu não quero Falar aqui De inimigos Eu quero falar Daqueles que admiravam E que queriam Largar tudo Para experimentar O que só Aquele povo Exclusivo Poderia experimentar É verdade Dentro da teologia Nós entendemos Que a ideia Do sacerdócio De Deus Era universal Que todo Israel Fossem sacerdotes Para receber Os dízimos Das nações E todo o mundo Soubesse Que Deus Era Deus Eles falharam As tribos falharam Então Em vez de Israel Ser uma nação Sacerdotal Só a tribo De Levi Se tornou Uma tribo Sacerdotal Exclusivamente Para uma nação Pegou? Vou repetir A vontade de Deus É que todo Israel Bispa Vânia Fossem sacerdotes A tribo de Levi De Judades A casa Ebulon Enfim Manassés E todos os outros Fossem O meio Para ensinar A palavra E a lei de Deus Para todos os povos Eles não quiseram No dia que Moisés Subiu no monte Para receber a lei Com as miríades De anjos Coisa mais linda Da face da terra O monte Sinai Foi dividido em três termos Átrio, Santo e Santíssimo Só Moisés Subiu até o terceiro dia Se consagrando O povo quis ficar Lá embaixo do monte Dizendo Não A gente fica daqui Esse negócio de subir Para ver Deus Descendo com o anjo Não é para a gente É só para você Recebe lá o que Deus Está mandando Pega o que ele passou E depois você passa Para a gente Ei O crente Corre Grande perigo Quando ele rejeita Subir mais alto Segundo a ordem De Deus Diz a história Que um dos pecados Mais terríveis Escritos na Bíblia Aconteceu naquele momento Eles enfadados De esperar Moisés Porque quem entra Na presença De Deus Demora Não gosta De ficar Aleluia Fora da presença Tem uns crente ruim Que diz O culto demora O culto acaba É porque você está No pé do monte Porque quem sobe Para a glória Passa uma Passa duas Passa três Levanta a mão Levanta a mão E agora Tem gente subindo Ai Para o topo do monte E não vai Querer voltar mais Quarenta dias O povo falou Moisés esqueceu de nós Já começou a trama Vamos levantar Um bezerro de ouro É o Deus Que nos tirou Do Egito E a gente adora Esse bezerro Porque esse Moisés Com seu Deus Esqueceu da gente E nessa festa Irmão Houve bebedice Houve orgias Houve sexos ilícitos Houve toda forma De abominação Eles cometeram Sendo o povo de Deus Os três níveis De pecado Que existem Eles cometeram O pecado A transgressão E a abominação Diante de Deus Quando Moisés Chega Alegre Cheio da glória Com a lei de Deus Dizendo Eita Quando esse povo Vê Os ensinamentos De Deus O estudo Bíblico De Deus Esse povo Vai ser Uma tocha Na terra Mas quando Moisés Chega Está um alarido E o seu companheiro Diz Isso não é alarido De guerra De vitoriosos De derrotados Parece ser festa Mas festa Para quem Quando Moisés Desce Ele vê o povo Embriagado Ele vê o povo No nível mais baixo Da moral humana Nu Se deipando Adultos Com crianças Mulheres Mulheres Com animais Sorrindo Babando Aquela coisa Mais nojenta Que você imaginar Moisés ficou tão irado Que jogou as tábuas No chão Quando as tábuas Quebram Deus está dizendo Esse povo Esse povo rejeitou A minha lei Hoje acabou O meu plano Desse povo Ser o exemplo Para o planeta Terra Para os povos Pagãos Para os rejeitados Para os que andam Na escuridão Mas lá no fundo Do poço Porque o Deus Que eu sirvo É Deus de esperança Lá no fundo Do trilho Havia uma tribo Que não se contaminou Com aquela festa Houve uma tribo Que se colocou Diante de Moisés E falou Moisés Nós não temos parte Nesse negócio Aí Moisés Disse Ah é Então nós temos Que exterminar A praga Hoje Vocês tem coragem De pegar a mão Na espada E matar seus irmãos Seus familiares Porque eles merecem A morte A tribo de Levi Bateu no peito E falou assim Eu prefiro O teu Deus Moisés Do que a minha família Pegaram na espada E começaram A matar Primo Sobrinho Tio Pai Mãe Daqui eu já tiro Um ensinamento Muito grande Deus não levanta Pessoas apegadas demais Se não estiver disposto A abandonar Até a sua própria família Para seguir as promessas E a lei do Senhor Esse povo é rejeitado Agora A nação Não pode ser sacerdotal O plano de salvação Está em risco Agora Uma tribo Que escapou Apenas uma Dentre doze Que escapou Como primícias De Deus Começam A falar De Deus Só para uma nação Isso foi muito sério Os povos Sofreram E perguntavam Por que Esse Deus De Israel Essa glória Não pode chegar Até a gente Tinha que ter Um processo De Deus Levantar mais homens Dedicados Para isso acontecer Porque no que diz Respeito a salvação Deus não usa Quem fica sentado Deus não usa Quem não ora Deus não usa Quem tem sede E fervor Por almas Deus usa Quem se move Em relação Aos seus planos E assim Foi o que aconteceu A tribo de Levi Se levantou Era a tribo sacerdotal Como Israel Não quis ir Até os povos Perdidos Para evangelizar Os povos Perdidos Começaram a bater Oh Israel Deixa a gente Servir o seu Deus O texto é tremendo E diz que Aqueles que não eram Povo Rejeitados Seriam Aceitos Por Deus Só um Entendeu Vou repetir Aqueles povos Que não tinham Salvação Agora seriam Aceitos Por Deus Deus Institui Na sua lei Olha Israel Eu não quero Que vocês vão Para o meio Dos pagãos E se misturem Com seus hábitos Mas todo pagão Que quiser Vir até vocês E largar A sua conduta De idolatria E seguir A nossa lei Vocês aceitam Isso começou A acontecer Porque a glória Atrai A unção Atrai Crente que tem Unção Atrai E os perdidos Começaram a chegar Os perdidos Começaram a se aproximar E se aproximando Eles começaram Eles começaram A aprender A lei De Deus E o texto Diz bem claro Que se eles Guardassem o conserto Deus ia dar Presentes maravilhosos Para esse povo Que presente era esse? Primeiro ele está falando Aqui como linguagem Literal e também Figurada Sobre Aqueles que eram Estrangeiros Diga assim Estrangeiro Diga assim Eunucos Os estrangeiros Falavam Nós nunca vamos Ser povo do Senhor Nós nunca Vamos desfrutar Da glória Das bênçãos Que eles têm E os eunucos Diziam Eu nunca vou Deixar de ser Uma árvore seca Aí o profeta Isaías diz Que aqueles Eunucos Aqueles estrangeiros Que se sentiam Rejeitados Que não achavam Que não iam Ser ninguém Na vida Que não iam Ter nada Que não iam Ver glória Salvação Libertação Cura Milagres Benção de Deus Estavam Enganados Deus falou assim Se vocês quiserem Não importa Quem vocês são Aleluia Eu sirvo um Deus Que não faz acepção De pessoas Para a salvação Olha só nós Como chegamos aqui Tem gente que servia Os espíritos Tinha gente que até Ateu era Tinha gente que servia O diabo Servia o mundo Servia tudo Menos a Deus Mas no dia que o olho Dele encheu de lágrima Quando ele viu Um crente cheio Do poder Pregando para ele E no coração dele Ele falou Será que tem esperança Para mim Será que eu posso ser Que nem ele Que nem ela Deus olhou do alto E disse Tem esperança Para você Quer me servir Pode vir A porta está aberta Quem viveu isso Era para ter dado Mais glória Era para ter pulado Da cadeira E dizer a Deus Obrigado Por ter Me aceitado Oh geração Oh geração ingrada Se você pegar Pegar uma bíblia E sentar nessa cadeira Você era mais Fiel a Deus Tem gente que perdeu A vida Começando Se eu falar Só da dispensação Da graça Lá esquecendo Os profetas Isaías Entrando de Jesus Na cruz De Pedro Crucificado de cabeça Para baixo De André Crucificado Em forma de X De Tomé Sendo arrastado Vivo pela rua De pessoas Que sofreram Só para dizer Jesus te aceita Jesus te quer Sai do mundo E venha Para a luz Põe algo diferente Meu filho Põe algo diferente Não quero nada Que já Já cansou Ravaxer e Abaia Isso é lindo Ter noção De que um dia Nós éramos Rejeitados Hoje você chega Bonitinho Igual eu estou Se tem terno Veste o terno Se tem gravata Veste a gravata Se não tem Veste a roupa Mais bonita Se a mulher Põe aquela Saia social Aquela blusinha Estampada Aquela coisa chique Faz maquiagem Mas você Não pode esquecer De ser grato A Deus Se arrume Celebre Adore Mas uma coisa Saiba Nunca esqueça Que você Não era Povo de Deus Você não Tinha A promessa De Deus O que te esperava Era o fogo Do inferno Era a miséria As maldições Que tem nessa terra Mais um dia Mais um dia Jesus te aceitou Esse negócio Você tem que falar Jesus eu te aceito Isso é conversa Fiada É ele que tem Que nos aceita Se você foi aceito Batizado das águas Batizado das águas Tem uma igreja Para congregar E ainda fala Em mistério Batizado Do Espírito Santo Adora 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 Deus está vivendo Deus está enchendo Crentes aqui Deus está Perdoando Pecados Aqui Esses povos Nos representam Pega no ombro Do seu irmão Balança o homoplata dele Se deslocar Fala que foi o pastor Que mandou Nem que ele venha Engessado no outro culto Mas venha adorando Para aprender Diga assim Para ele Meu irmão Esse povo De trevas Rejeitados Estrangeiros Eunucos Debaixo De maldição Representa Você Agora aponta Para você mesmo E fala assim Representa Eu Nós Éramos assim Sem o evangelho Os povos Eram assim Pastor Sem Deus E eles desejaram Deus E Deus os aceitou E Deus falou Olha se vocês Quiserem Me mesmo Se vocês Realmente Guardarem Os meus Mandamentos Largarem Toda essa vaidade E seguirem A minha lei Eu tenho um presente Para vocês Ai Jesus É porque a gente Não dá valor Irmã minha Mas sabe Qual era o maior Sonho dos povos Que admiravam O judaísmo Israel Poder entrar Na igreja Eles Eles não podiam Eram considerados Imundos E para alguém Poder assistir Um culto Israel Grande Era a burocracia Era uma papelada De leis E leis E cerimônias E humilhações E exames E inspeções Históricos Familiares De consultas E audiências Fora uma grande Taxa Financeira Para poder ir para um culto Numa sinagoga Havia uma palavra Escrita Shoreg Que significa Proibido Coxos Leprosos Enfermos Mesmo sendo Hebreus Ou judeus E todo estrangeiro Era proibido De pisar Dentro de uma sinagoga Por mais pecados Que você tenha Você vê Uma igreja aberta Você vê Uma igreja aberta Se você pisar A planta Dos teus pés Nesse lugar Nenhum Obreiro Vai te mandar Para fora Pelo contrário Vão te receber Com carinho Com amor Porque houve Uma obra A ser feita Porque esses povos Nos representam Porque nós Somos povos Nós não somos Judeus Nós não somos Israelitas Nós não temos O sangue Hebreu Para eles Nós éramos Simplesmente Imundos Filhos de satanás Destinados As trevas Mas quando o homem Não nos quer Deus entra Na história E nos aceita Para a glória De Deus Essas pessoas Que desejaram Servir a esse Deus Deus deu uma promessa Muito linda E ele disse E ele disse assim Primeira coisa Que eu vou dar Para vocês Eu li no texto É o que a gente Nem se preocupa mais Deus além de Trazer-nos Para a sua casa Nos colocar Dentro desses muros De proteção De salvação Ele disse Que daria A esses povos Um nome Que nunca Seria apagado Quem já leu O livro De apocalipse O que tange As coisas eternas Você vai entender O que eu estou falando Hoje nós Que aceitamos A Jesus Nós temos Um novo nome Eternizado Diante de Deus E dos anjos A qual nem Satanás Pode apagar Esse nome Está escrito No livro Da vida Aqueles povos Choravam Bispo Avânia Dizendo A gente não tem Nem nome Aí Deus falou Eu vou te dar Um nome Para toda Eternidade Eu vou dar Nome Para os seus Filhos Porque quem serve A Satanás Tem apelido Quem não tem Deus Tem apelido Não é nome Pode ver Que as pessoas Chamam Você que não tem Deus na rua Você é o drogado Você é a drogada Você é a prostituta Você é o sujão Você é o imundo Você é o pobretão Você é o doente Mas Deus dá nome Para quem Para quem não Tinha nome As pessoas Que tem Consciência disso São as pessoas Mais gratas Que existem Eu acredito Que a ingratidão É falta De consciência Porque quando você Tem consciência De quem você era Do que Deus é Do que Deus faz Do que Deus fez A gente seria Mais feliz Não entendo Uma geração De cristãos Que só choram Que só murmuram E não veem As maravilhas Eternas Que Deus Nos tem Um nome Para toda Eternidade Salvação Eu estava pregando Isso Falando isso No fim do culto Que eu falei Que todos os seres Criados São eternos Essa questão De morte eterna Entre aspas Não existe morte Ou você vive Eternidade Na glória Ou você vive Uma eternidade No sofrimento Porque para o ímpio Que vive no pecado E não que é Deus A sua vida Na terra Aqui é só um favor De Deus Que nem digno De ter essa vida Nessa terra Você tem É um favor É uma graça De Deus Porque ele não vê A hora de você Descer a sepultura E ir para o Hades E de lá Só sair No dia do julgamento Para ser condenado Para todo sempre E viver Em tormento Não existe morte Literalmente Não existe O ímpio Quando o seu corpo Vai para a sepultura A sua alma Desce o Hades Os justos não Eles vão direto Para Nova Jerusalém Mas os ímpios Continuam descendo Para lá Essa hora Tem muitos Descendo Em alma Porque a personalidade Do homem Está na alma Eclesiastes 12 Diz que o povo Volta à terra Como era E o espírito Volta a Deus Como Deus Que o deu Deus Deus pega O espírito Desse ímpio E deixa Junto dele É a caixa Preta Já viu Quando o avião Tem um acidente E eles querem saber Tudo o que aconteceu Eles pegam a caixa Preta E lá está registrado Tudo Tudo antes do acidente O espírito do homem É a caixa Preta diante de Deus Está registrado Tudo o que você fez E no dia Da segunda Ressurreição Depois do milênio Que não é a ressurreição Dos salvos Mas a dos condenados Essa alma Vai ressuscitar Do Hades Vai estar diante Da presença De Deus E da igreja E de todos os anjos O corpo dela Independente do que aconteceu Vai aparecer também E vão se unir novamente Corpo, alma E espírito E antes de descer A um inferno O ímpio Que não deu glória A Deus Que não aceitou Esse presente De salvação Ele vai ver Toda a vida dele E dizer Realmente Eu não mereço Estar Na casa Do Senhor Isso pode acontecer Comigo Com você Mas a gente Se preocupa A gente Se preocupa Não, a gente Só sabe falar Que o pastor É isso Que igreja É aquilo Que está pedindo Demais Que não tem Obrigação De fazer alguma Coisa A obrigação É deles Olhar para o relógio E se preocupar Com que horas O culto Vai acabar Porque você Tem coisa Mais importante Para fazer Deus Quando Criou A lei Da aceitação Do estrangeiro Ele tinha Um sonho Ele tinha Um sonho Biscovânia Porque todo pai Que tem filho Legítimo Quando ele adota Um Ele parece Que ama Mais o adotado Do que o legítimo Deus Sempre Teve Vontade De dar Tudo Que o povo Dele tinha Para quem Não era Filho Tudo 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 Que eles Tinham E não Davam Valor Deus Falou Um dia Eu vou Encontrar Alguém Que dê Valor E esse povo Que daria Valor Eram os Estrangeiros Eram os Outros Povos Eram os Estéreis Mas tem Gente que parece Que não Era estrangeiro Porque Se converte E fica com o nariz Mais empinado Do que o nariz Das patricinhas De Beverly Hills Deus 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 Tinha um sonho Deus Deus Quando tirou O povo Do Egito É a coisa Mais linda Que eu Vejo Deus Manda Moisés Dizer Para Faraó Libera O meu Povo Deixem Nos Ir Para Que Celebremos Uma Festa No Deserto Fiquei pensando Será que Faraó Rio Você Nunca foi No deserto Mas você Pelo menos Tem tempo Para ir no Google E escrever Deserto Para entender O que eu Estou Falando Festa No deserto O texto Diz no Verso 7 Que Deus Os levaria Como também Está escrito No versículo 5 Para Sua Casa Esse Deus Generoso Leva O estrangeiro Aquele Que não É Povo Que não Faz Parte Para Dentro Da Sua Casa Eu Fiquei Pensando Comigo Dizendo Para mim Mesmo Será Que Faraó Rio Disso Porque Eu Se estivesse No lugar Dele Eu Também Riria Celebrar Festa No deserto Como O que é que tem No deserto Para celebrar Areia Sol Miragem E E quando A gente Pensa Na bíblia Deus Parece Que fica Constrangido No céu E dá Um jeito De revelar Alguma Coisa Para A gente E o Espírito Santo Bradou No meu Coração Eu preguei Sexta-feira Aqui Falando Que quem Trabalha Para Deus Mesmo Rebelde Não Sai De mãos Vazias E O Egito E o êxodo Do seu povo É um exemplo Disso Aquele povo Trabalhou Para faraó 400 anos Sem receber Nada Além do que Uma comida Para cachorro Eu não vou nem Falar onde Eles moravam No Egito Senão você Vai Se escandalizar Mas O interessante É que O homem Escraviza Mas Deus Honra E abençoa Os seus servos Aquele povo Estava No Egito Mas Não Era Do Egito Aleluia E quando Eles estão Saindo O texto Diz Que Deus Colocou No coração Dos egípcios Graça E Deus Falou Vocês vão Pegar Ouro Prata Vasilha Riquezas Tudo que é De bom Pode Bater na Porta Que eles Vão Dar Eles Levaram Tanto Ouro Você Nunca Perguntou De onde Eles Fizeram O Bezerro Tanta Prata Tanta Pedra Preciosa Tantos Grãos Deus Falou Assim Faraó Não te Pagou Né Mas Você Acha Que Você Vai Celebrar A festa Sem Nada Tem Gente Que Está Entendendo O Que Deus Está Falando Ei Você Que faz A sua Festa Para o Seu Filhinho Festa De Casamento Você Faz Festa Sem Nada Você Aluga Salão Sem Nada O Povo Saiu Rico Do Egito E Deus Falou É Para Celebrar Festa No Deserto Agora Pergunta Por Por Fala Assim Por Por Porque Deus Ia Realizar O Sonho Deus Iria Fazer No Deserto Irmã Bia Uma Casa Para Cultuar Com O Povo Dele Não Interessa Ser No Deserto O que Interessa Que Na Casa De Deus A A Alegria Na Casa De Deus A Salvação Na Casa De Deus A Glória E O São E Se Você Vem Para Essa Casa E Sabe Disso Está Calado Por Está Calado Por Que Isso Aqui É Lugar De Festa Casa De Deus É Lugar De Festa Ele Disse Também Os Levarei Ao Meu Santo Monte Lugar De Intimidade Ele Pega O Rejeitado Vem Cá Agora Você Vai Entrar Em Lugares De Intimidade Sabe O que É Visão Revelação Milagres Sinais Minha Honra Na Tua Vida Você Vai Começar A Viver Isso E Os Festejarei Aracha Né Eu Não Sei Por Que Para Alguns Cultos É Um Pesadelo Falar Que Tem Que Para Igreja É Um Desastre De Percurso Na Vida Dele Gente Que Até Medo De Vim Para Igreja Tem Como Como ter Medo Como vir Por Obrigação Se 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 Entendi Porque Estou Nessa Casa Se Eu Entendi Que Deus Me Tirou Da Morte Da Escuridão Para Participar Do Sonho Dele Eu Era Sem Casa Agora Eu Tenho Pai Agora Tenho Pai Eu Era Sem Herósa Agora Tenho Herósa Eu Não Tinha Vida Agora Eu Tenho Então Por Isso Eu Adoro Eu Prego Esse Deus O Espírito Santo Está Pegando Você Eu Vou Chegar Do Céu Eu Vou Chegar Na Nova Jerusalém E Lá Vou Ter O Prazer De Dizer Olha Jesus Eu Entendi Tudo Eu Entendi O Que O Senhor Fez Na Minha Vida Pode Botar O Flashback Abre O Telão Me Olha Lá Na Terra Como É Characai O Sol O Ne Calabante Que Neshai E Que O Protocore Batur Min Sol Col Abaxi A Calabia Olha Olha Lá Expressei Todos Os Meus Sentimentos De Gratidão Pelo Que O Senhor Fez Por Mim Porque O O Senhor Fez Homem Nenhum Faria Pelo Contrário Ai De Mim Se Fosse Pelos Homens Ai De Mim Se Fosse Por Aqueles Que Me Rodeiam Mas O Senhor Me Incluiu No Seu Sonho Eu Não Era Povo Agora Sou Eu Não Era Filho Agora Sou Jesus Fala Isso Leia as Cartas De Paulo Zambugeiro Foi Enchertado Na Oliveira Verdadeira Meu Deus O Que Não Era Agora É O Que Não Tinha Agora Tem Aí Eu Vou Vim Para Igreja Não Vou Saber Nem O Que Eu Estou Fazendo Aqui Eu Falei Com O Pastor Com Os Irmãos Da Frente Eu Falei Sangue De Jesus Tem Poder Se Eu Fosse O Crente Que Não Conhecesse Nada disso Aqui Só Viesse Para Igreja Igreja Igual Muitos Vêm No Frevo Que Os Irmãos Estão Lá Só Vive Do Bater Palma Da Palavra Que O Outro Prega E Dos Louvores Não Conhece Deus Eu Preferia Morrer Isso É Um Anonimato Isso É Uma Cadeia Deus Tem Um Bolo Delicioso E Você Viver A Vida Toda Só Lambendo Glacê Saiu Daqui Acabou Tudo De Deus Tudo De Deus Que Você Só Tem Nessas Horas De Cúm Sai Daqui Não Sabe Mais De Nada Porque Só Quem Entende Isso Estende O Culto Vive Na Casa E Eu Vou Falar Uma Coisa Mais Forte Aquele Que Realmente Ama Deus Deus Fala Não Filho Chega Desse Negócio De Você Vim Para Minha Casa Agora Eu Quero Eu Quero Ir Para Tua Casa Como Assim Deus O Senhor Para Minha Casa Eu Quero Morar Dentro Esse Corpo Para Minha Casa Deixa Eu Morar Aí Porque Quando Você Sai Segura Segura Quando Você Sai Da Minha Casa Templo Eu Entro Dentro Da Tua Casa E Vou Embora Com Você Tua Aleluia A Gente Vem Para Casa De Deus Mas Deus Vai Para Nossa Casa A Gente Cultura A Casa De Deus Mas Deus É Quem Mora Na Nossa Casa Se Deus Mora Aí Dá Um Sinal Pelo Amor De Deus Se A Sua A A A A A A A Não Está Do Dinheiro No Mundo Do Homem Mas Em Estar Na Casa E Na Presença De Deus Dê Um Grito De Glória Bem Alto Para Ele Eu Quero Encerrar Porque Ele Diz E a Minha Casa O Revissaio A Minha Casa Porque Deus Deus Chama Em Três Estágios Edifício Templo E Morada Tem Gente Que é só O Edifício Já viu O prédio Quando está Começando A Construir Só tem Aquelas Colunas Feias Cimento Tijolo Sem Reboco Água Parada Com Dengue Gente Morando Lá Sem Teto Tem Gente Que a Vida Dele Com Deus É isso Aí Deus Não Entra Ele É Difícil Ele Só Vem No Domingo Pois Não Tem Espaço Para Mim Mas Aí A Gente Quando Se Converte A Gente Já Levanta O Edifício Logo Porque Quem Constrói Não Vê A Hora Da Casa Ficar Arrumada Aí Já Faz O Tempo Tem Gente Que Chega No Estágio Do Templo Onde Deus Regularmente Visita Lá Fica Bastante Tempo Mas Ainda Não Mora Mas Poucos São Os Que Fazem Da Sua Casa Morada Ou Ou seja 24 Horas Ininterruptas Sete Dias Por Semana 24 Horas Do Dia 60 Minutos Da Hora 60 Segundos Do Minuto Ragaz Deus Está Na Casa Dele E E Não Saindo Do Contexto Eu Quero Voltar A Questão De Você Vim Para Casa De Deus Ser Feliz Por Isso Ou Se os crentes Tender Esses Bispa Tanta gente Parar De Olhar Para mim Com Essa cara De Desastre Que Se Eu Não Tivesse A Unção De Deus Eu Parava de pregar Sério irmão Ju Parava Que A gente Não Aguenta A Gente Pensa Que A Gente Está Errado Eles Estão Certo Porque Só A Gente Sente Vontade Pular Só A Gente Tem Vontade Da Glória Para Um Crente Arrancar Glória Você Tem Subir No Microfone E Falar da Glória Porque Senão Fica O culto Todo Aí Morto Calado Distante Parece Que É Estrangeiro Ainda Essa Praga Diz Que Aceitou Jesus Tem Diploma De No Espírito Ele Não Permanece A Mesma Pessoa Ele Tem Alegria Porque Deus Aceitou Pode Adorar Eu Deixo Pode Adorar Vai Chegar O Dia Que Muitos Vão Perder O Medo Vão Perder O Sentimento De Obrigação Por Estar Aqui Vão Saber Que Tem Uma Festa Esperando Que Culto É Festa De Gratidão Pela Aceitação Da Sua Alma Na Eternidade Pelo Teu Nome Eternizado Diante Dos Anjos Pela Glória Da Geração Dos Teus Filhos Que Serão Abençoados Pela Vida Que Deixou De Ser Estéreo E Hoje É Árvore Frutífera Na Presença Dele Culto É Festa Culto É Festa Chabracá Debebe E Eu Termino Aqui Ele Diz A Minha Casa Será Chamada Casa De Oração Escreve Aí Anjo Deus Olha Para o Profeta E Quando o Profeta Fala Entendi O Rolo O Nome É Casa De Oração Quando Ele Põe O Ponto Você Vai Ver Que Tem Um Ponto E Vírgula Eu Vou Pregar Até No Ponto E Vírgula Da Bíblia Porque Homem Gosta De Colocar Ponto Ponto Significa Fim Ponto Acabou Glória Acabou Comunhão Acabou Benção Acabou Salvação Acabou Vitória O Profeta Tá Bom Né Casa De Oração Só Para Nós Judeus Só Nós Conhecemos O Bereshit Ele Oh Você Botou Ponto Aí Profeta Aleluia Deus 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 Viu Pode Ter Um Ponto Aí Não Profeta Bispo Fábio Bispo Avânia Irmã Bia Albreira Rosa Irmão Gabriel Profeta Não Põe Ponto Aí Não Tem Muita Gente Tem Muita Gente Para Viver O Meu Sonho Para Festejar Comigo Os Seus Holocaustos Isso Fala de Oferta Roleolá No Hebraico Queimado Que Sobe Deus Não Aceita Oferta Que Não Tenha Sacrifício Que Não Tenha Dor Nossos Sacrifícios Feitos Na Casa De Deus São Aceitos Que É Isso Bispo Quando Você Passou Aquela Luta Danada Você Pensa Hoje Eu Não Vou Para Igreja Aí Você Falou Quer Saber Eu Vou Isso Foi Um Sacrifício Que Deus Viu E Aceitou E Esse Sacrifício Vai Ser Transformado Aleluia Em Alguma Alegria Muito Grande Porque Ninguém Festeja Triste Ele Que Disse Eu Vou Festejar Com Eles Não Você Fazer Um Culto E Deus Dá Licença Largar O Seu Tono De Glória E Vim Para Essa Terra Sentar Nessa Cadeira Com Você Bater Palma Com Você E Você Pregado E Falar Bom Se Isso Não É Privilégio Vamos Sei Mais O Que É Ser Crente E As Outras Religiões Só São Filosofias Evangelho É Vivo Evangelho É Vivo Evangelho Nesse Negócio De Letras Filosofias Sofismas Não Evangelho É Presença Pura É O Profeta Falando De Jesus E Jesus Descendo E Falando Tô Aqui É Você Dando Glória E Deus Dando Glória Contigo Recebendo A tua Adoração E Te Enchendo Do Espírito Santo Serão Aceitos No Meu Altar Por Que Porque Porque Você Abandonou As Vaidades Dos Povos Estrangeiros Dos Eunucos Infrutíferos E Agora Vive A Lei De Deus A Minha Casa Será Chamada Casa De Oração Profeta Eu Não Terminei Escreve Aí Para Todos Todos Os Povos Ele Ele Diz Bem Claro Que A casa Seria Casa De Oração Jesus Ratifica Isso Lucas Capítulo 19 A partir Do Verso 45 Se eu não me engano Jesus Na primeira Purificação Do Tempo Ele Fala Isso Ele Fala Vocês Têm Transformado A casa Do Meu Pai Em Covil De Ladrões Ela Ela Será Chamada Casa De Oração Para Todos Os Povos Será Porque Você Não Lê a Bíblia Mas Você Assiste O Filme Que Jesus Chega Com Azorrag De Três Pontas Sai Destruindo Tudo Será Que Jesus É Contra O Comércio Será Que Jesus Não Gosta Que As Pessoas Trabalhem Para Sobreviver É Porque Os Homens Estavam Trazendo Costumes Humanos Estavam Mais Adorando A Prata E O O O Do Que A Deus No Próprio Templo De Deus E Jesus Falou Isso É Um Risco Muito Grande Porque Meu Pai Não Dá Glória Dele Para Ninguém Se Vocês Estão Dando Glória Para Outra Ele Vai Sair Isso Aconteceu Ezequiel Antes Da Cidade O Templo Ser Destruído Deus Avisou Se Arrepende Se A Glória De Deus Saiu Da Arca Aí Ele Falou O Povo Não Está Vendo Mas Deus Está Saindo Da Casa E Jeremias Lá Na Própria Terra Também Orando Aí Ezequiel Diz Que A Glória Ficou Assim Sabe Aquele Negócio De Sabe Da Onde Vem A História Dos Discípulos De Emmaus Lá Vem Mistério Vem Da Glória De Deus Saindo Da Casa Porque A Glória De Deus Saia Bem Assim Paulatinamente Ficava Um Pouquinho No Santíssimo Em cima Dos Querubins Estou Indo Embora Vou Me Adorar E Ninguém Se Preocupava A Glória De Deus Estava Como A Música Fica Senhor Esperando Que Alguém Falasse Ai Não Já Se Faz Tarde Fica Conosco Vamos Ter Comunhão E Ninguém Só Dinheiro Pecado Vaidade Ai Começou A Sair Pelos Umbrais Da Porta Do Templo Como Se Dissesse Ninguém Quer Festejar Comigo O Profeta Chorando 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 Mas Não Teve Jeito Quando A Glória Saiu Tudo Foi Destruído Sabe Por que Muitos De Nós Estamos Vivendo A Destruição Espiritual Porque A Gente Não Festeja Mais A Presença De Deus Deixa Já Me Salvou Já Me Deu Nome Eu Não Sou Mais Ninguém Não Sou Mais Estrangeiro Agora Eu Tenho Tudo Que Eles Têm Que O Filho Tem Eu Também Tenho Para que Eu Quero Ele Para que Fazer A Vontade Dele Pregar Evangelho Dar Dízimo Deixa Eu Viver Minha Vida Vem Para Casa De Deus Mas Deus Não Está No Teu Conto Vem Para Casa De Deus Mas Deus Não Está Na Sua Casa Pastor O Senhor Está Tentando Terminar Essa Mensagem Deixando A Gente Triste Se For O Caso Desde Que Você Chame A Glória De Novo Chame Ele De Novo E Volte A Sentir A A A Essa Mensagem É Para Você Querido É Para Você Você Vem Aqui Está Suportando Você Não Queria Estar Aqui Tem Gente Que Acha Que Uma Palhaçada Agora Porque Ele É Morto Desprovido De Presença Eu Não Posso Ser Eu Conheço Um Rei Na Bíblia Que Quando A Presença Voltou Eu Eu Geração De Davi Querido Eu Me Alegro É Na Presença Se Não Se Alegra No Culto Então Por Que Não É Poco Ainda Pessoas Pagaram Preço Para Estar Na Presença De Deus Eu Paguei Um Preço Muito Alto Para Estar Aqui Para Aceitar Esse Tipo De Culto Morto Para Aceitar Essa Infelicidade Que As Pessoas Estão Vivendo Estão Querendo Nos Obrigar A Ser Igual A Elas Não Vamos Ser Nós Sabemos Que Nós Fomos Aceitos E Que O preço Da Cruz Foi Muito Caro Eu Renunciei Muita Coisa Querido Ouvi Muita Coisa Perdi Muita Coisa Para Ficar Morto Inerte Diante De Uma Casa Onde Deus Quer Festa Aqui Não Satanás Eu Sei Quem Me Salvou Aqui É Casa De Oração Isso Aqui Não É Casa De Revelação De Feitiçaria De Humanismo De Egocentrismo De Zombaria Isso Aqui É Casa De Oração Isso Aqui É Lugar Para Se Reverenciar Aquele Que Vive E Reina Para Todos Sempre Isso Aqui É Lugar De Expressar Gratidão E Alegria A Ele Isso Aqui Não É Lugar De Competição Isso Aqui Não É Lugar De A Lugar De A De Lugar De A Lugar De Lugar De Lugar De Unidade Aliança Amor Respeito Jesus Falou Se Esse Povo Continua Profanando A Casa Se A Glória Sair Os Povos Não Vão Ser Salvos Então Jesus Faz O Limpa Por Amor A Você Se Jesus Falha Cadê Os Povos Cadê O Bispo Fábio Pregando Com Essa Voz Rooka Cadê O Pastor Léo Dizendo Toma Bispo A Bispa Não Teria Não Teria A Diaconisa Cláudia Falando De Quebe Aqui Meu Deus Que Coisa Infeliz Que Tristeza Seria Não Teria Se Seu Irmão Tão Lindo Que Está Do Seu Lado Cheiroso Arrumado Aleluia Jesus Nós Te Damos Glória Nesta Noite Casa Casa De Oração Quem Realmente Vive A Lei Se Sente Bem Na Casa De Deus Quem Não Se Sente É Porque Não Adotou As Leis Do Povo De Deus Quem Não Gosta De Mensagem De Concerto É Porque Não Foi Igual Esse Povo Aqui Que Fale Deixa Eu Ser Igual A Vocês Eu Quero Ser Povo Santo Meu Vichê É Diferente Falar É Diferente Porque Quem Vive Esse Texto Um Dia Não Era Ninguém E Desejou Ser Cristão É Alegre Eu Sou De Uma Épo Que Os Crentes Da Prova Eram Os Crentes Mais Alegres Que Tinham Glória A Deus Que Eu Não Perdi A Minha A Alegria Em Deus Não Viviam Murmurando Era Gente Sem Dente Com Chinela Havaiana Roupa Suja Só Com Café E Um Pedaço De Pão No Buxo Até Seis Horas Da Tarde Tocando Pandeiro No Monte Adorando Rindo Ah Quando Tinha Uma Casa Para Tomar Um Café Com Cuscuz Era Elite Carro Ninguém Tinha Igreja Era Pé Monte A Pé E Era Pé Assim Era Pé Só Glória Glória Aleluia Era Ai meu Deus Que Coisa Linda Eu Subia Para o Templo E Abria Igreja Não Era Reclamando Dizendo O Bispo Está Jogando Tudo Nas Minhas Costas Era Dizendo Jesus Me Deixou Abrir A Igreja Ah Como Eu sou Especial Para Ele Deixa Eu Ir E Eu Passava Nas Esquinas Becos E Valados E Os Meus Amigos Olhavam E Diziam Endoidou Mesmo É Crente Beato Agora E Eu Eu Glória Glória Aleluia Porque Eu Não Sou Mais Das Trevas Eu Não Sou Mais Perdido Sem Nome Esclavizado Pelo Diabo Eu Sou Salvo Filho De Deus Aleluia O Inferno Pensava Que Zombava De Mim Eu É Que Zombava Deles Dizendo Vocês Tentaram E Não Deram Conta Eu Tentei Consegui Eu Tentei Consegui Eu Estou Sentindo Ele É Por Aqui Meu Deus Me Segura Jesus Senão Eu Vou Quebrar Tudo Aqui Estou Muito Alegre Pela Minha Salvação Muito Alegre Pela Minha Salvação Não Vim Para Igreja Para Chorar Porque O Outro Tem Eu Não Tenho Eu Vim Para Igreja Para Celebrar Jesus Me Salvou Pela Eu Chefe Ideia Eu Termino Aqui Porque Deus Me Deu Uma Visão Aliás Deus Me Deu Várias Visões E Foram Confirmadas Na Palavra E Uma É Estou Trazendo Povos Para Cá E Outra É Estou Fortalecendo As Estruturas Da Palavra Nesse Lugar Porque Aonde O Povo De Deus Se Misturou Com Povo Que Não Era De Deus E Não Evangelizaram Eles Eles Tiraram O Povo De Deus Da Presença E Deus Falou Igreja Forte Tem Que Estar Firmada Na Minha Palavra Crente Preguiçoso Ou Tu Toma Prume Se Conserta E Leia A Bíblia Tu Vai Ficar Para Trás Porque Deus Me Mostrou Uma Muralha Da Unção Do Conhecimento Da Palavra Aqui Ai Não Tem Diabo Que Engana Não Tem Capeta Que Faz Você Desviar Quando Você Tem Bíblia Bíblia É Espada Na Bíblia E É Escudo Também Para Aqueles Que Nela Crem Quando Você Tem Armadura Você Que Pensa De Ler Bíblia Só Para Pastor Se Cuida Porque Vai Vim Um Povo Que Vai Querer Ó Tem Um Povo Que Não Vai Ficar Igual Você Só No Glacé Vai Pegar A Fatia Do Povo Tutano Com Pedaço De Noz Morango Aonde Tem Lá Farinha De Trigo Fermento Tudo Líquido E Deus Mostrou Alicençando Pessoas Na Palavra Aqui Não vai Crescer Com Modinha De Mundo Não Tá Aqui Não vai Crescer Com Culto Góspel Com Luz Escura Boate Cocaína Góspel Não Vai Não Vai Crescer Com Mensagem Com Bíblia E Oração Bastou Mas demora Deixa demorar Mas também Quando crescer Ninguém Derruba E Deus Me Mostrou Pondo Fim A Legalidade Da Feitiçaria Aqui Dentro Pessoas Que Se Condoem De Raiva Porque O Outro Conseguiu O Que Ele Não Conseguiu Chora Esperneia Fala Ela Não Merece Quem Merece Sou Eu E Lança Demônios Para Destruir A Pessoa Para Pegar Aquilo Que Não É Dela E Deus Falou Estou Quebrando Isso Quem Entrar Aqui Vai Deixar Essa Treva Lá Fora Porque Deus Tem Que Aceitar O Sacrifício Deus Não Aceita Sacrifício De Feiticeiro Deus Estou Pondo Fim A Esse Espírito Mesquinho De Inveja Porque O Pessoal Vai Estar Firmado Na Palavra E Quem Tem Palavra Não Precisa De Bisbilhotar O Que É Dos Outros Pai Tem Tanta Coisa Que Você Não Dá Conta De De Pegar Nem Um Terço E Está Olhando Nem Um Terço Que Está Aqui É Tanta Bênção Bispo Isso Que A gente Vamos Focar Na Palavra Nas Promessas De Deus Ele Me Mostrou Estou Abençoando Essa Casa Estou Abençoando Famílias Porque Eu Tenho Uma Aliança Com Esses Ex Estrangeiros Que Agora São Novas Criaturas Sem Nome Estrangeiro Eunuco Vala E Drogado Rejeitado Cheio De Demônio Acabou Agora É Propriedade Exclusiva É Filho De Deus Nascido De Deus E Quem É Nascido De Deus O Maligno Não Lhe Toca Qual Vi O Testemunho Esses Dias Só Para Aumentar Minha Fé Olha Até Tentei Te Matar Mas Você Tem Deus Mesmo Você Acho Que Eu Tenho Dúvida Vai Se Tem Pouco Pregador Pouco Crente Que Quer Compromisso Então Deus Vai Segurar Agora Você Que Está Desconcertado Toma Cuidado Sei lá Vai Que o inimigo Pede a tua Alma Assim Deus Fala É Pode Pegar Que Você Só Está Me Dando Trabalho Mas Eu Estou Terminando A Mensagem Encerrando Isso Nós Temos Que Ser Gratos Entender Que Pulto É Festa É Lugar De Você Sair Edificado Feliz Fortalecido Se Você Sair Um Pouco Constrangido Espera Um Pouquinho Porque A palavra De Deus Diz Que Deus Exorta Todos Que Ele Tem Como Filho E Açoita E A Exortação Ela Traz Um Pouco De Ir E Tristeza Mas Depois Ela Produz Frutos De Justiça Você Vai Andando E Vai Entendendo É Mesmo Estava Precisando De Ouvir Isso Precisava Disso Mesmo E vai Agradecer Obrigado Pelas Exortações Me livrou Da morte Me livrou Da sepultura Deus Tem uma Aliança Contigo Você É povo De Deus Você Tem O sonho De Deus Dentro De Você Se Encontrar Com Ele Na Sua Casa E Se Alegrar Eu Queria Que Vocês Ficassem De Pé Nesse Momento Glória A Deus É Que Nos Lava Dos Pecados Que Nos Traz Restauração Nada Além Do Sangre Nada Além Do Sangre De Jesus Que Nos Faz Brancos Como A Neve Aceitos Como Amigos De Deus Amigos